CDs e DVDs piratas, cigarros, óculos, brinquedos e eletrônicos falsificados ou que não atendem às normas de vigilância sanitária ou defesa agropecuária. São mais de 3.300 toneladas de mercadorias apreendidas em todo o país e que agora serão destruídas em 55 unidades da Receita Federal. O montante apreendido e destruído nesta operação equivale a aproximadamente 475 milhões de reais em autuações. Estamos usando uma tecnologia de gestão de risco, né? Você com uma gama de informações, você consegue selecionar o alvo certo. Os resíduos gerados com a destruição dos materiais vão virar novos produtos. Parte do plástico dos brinquedos vai se transformar em matéria-prima para essa impressora 3D que faz objetos como este aqui. Os eletrônicos vão para a indústria e a trituração de cigarros e plásticos gera um tipo de resíduo que, quando derretido, é usado na fabricação desse tipo de piso. O grande diferencial desse tipo de piso é que ele é impermeável, ele não segura a água da chuva, ele aguenta altas temperaturas e alta resistência e se o piso desse estragar ou danificar, a gente tem a condição de destruir a matéria-prima e refazê-lo novamente. A destruição de mercadorias apreendidas é uma das modalidades de destinação desse material ao lado do leilão e da doação. Ano passado, a Receita Federal apreendeu 2 bilhões e 200 milhões de reais em mercadorias. 48% das apreensões foram destruídas, 24% foram doadas e o restante foi para leilão. São valores que iriam competir de forma desleal na economia. Essa é a preocupação, não só a competição desleal, a concorrência desleal, como também a possibilidade de causar danos à saúde, danos à sociedade. Esse é um trabalho da administração tributária, por isso que nós estamos cada vez mais aperfeiçoando e buscando ter melhores resultados.